Minha flor idolatrada Desde o dia em que partiste Este castigo tremendo Já minha alma não resiste Eu vou morrendo, morrendo Desde o dia em que partiste Tudo em mim é negro e triste Vive minha alma arrasada Desde o dia em que partiste Tudo em mim é negro e triste Este castigo tremendo Tremendo Tua voltigeia Minha flor idolatrada Tudo em mim é negro e triste Tudo em mim é negro e triste Vive minha alma arrasada Ó titília Desde o dia em que partiste Este castigo tremendo Já minha alma não resiste Já minha alma não resiste Eu vou morrendo, morrendo gus minha alma não resiste Que partiste otoner Com a partiste DEI Deus Dei Gods Demonstri Dei 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 E aí